tá lá, o ônion completamente vazio vamos ver agora a rocinha mesmo como é que ela tá o ônion da Globo tá transfluindo mas muito vazio muita gente assustada com certeza passar por aqui vamos ver alguns poucos carros aqui a nossa frente alguns reduzem a velocidade, mas por curiosidade pra via movimentação é o que nós também vamos fazer agora essa movimentação fraca não é excesso de veículo é que todo mundo quer dar uma paradinha pra ver como é que tá a movimentação pode ver aqui polícia, viatura viatura, homens fortemente armada aqui embaixo a movimentação parece mais tranquila, muitos curiosos só olhando o que vai acontecer força nacional, terra marinha tá ali polícia federal a pena que o Rio de Janeiro não é o dia a dia, senão não chegava a essa zona lá embaixo também muita gente mas a autoestrada Lagoa Barra é meio que uma Globo informou tá bem vazia começa aqui já tudo fechado uma polícia ali bastante blindada bastante blindada do exército e é isso essa foi a Rocinha 2017 2020 2019 Vecho 2017 2020 2018